Doutor Vigão Ricardo, nossa vice-prefeita, adora do povo, nosso secretário Renato Pontes e amigo Renato Pontes, nosso amigo Gentil Magalhães, secretário, o primeiro também, o outro sete reitor. Nesse momento, na Câmara Municipal de Varjota, sessão solene de posse da nova mesa diretora da Câmara Municipal de Varjota, onde será empoçado como presidente o vereador Roberto Dugarroni. Queria cumprimentar também nossos funcionários desta casa, cumprimentar também o nosso procurador da Câmara, doutor Aresmar, gostaria também de cumprimentar a nossa Procuradoria da Mulher, que é a doutora Laurinha, cumprimentar aqui a Guarda Municipal e todos vocês aqui presentes, gostaria especialmente de cumprimentar também a minha esposa, aqui está presente, cumprimentar também a nossa dona aqui, a nossa amiga do nosso vereador, Tana Rosana, e a todos vocês aqui presentes. É um momento de alegria. Senhoras e senhores, É, é o momento, é uma honra de exercer essa função de presidente dessa sessão solene, aonde daremos a posse da nova mesa diretora da Câmara Municipal de Varjota do ano de 2023. Peço à senhora secretária que faça a leitura da lista de presença dos seguintes vereadores. Pois não, senhor presidente, eu gostaria de cumprimentar a todos os vereadores, vereadora Jô, a todas as autoridades aqui presentes, assim como os internautas, e em nome de toda a população, eu gostaria de cumprimentar o senhor José Caldi, e sintam todos cumprimentados por mim. Lista de presença da primeira sessão solene do terceiro período legislativo da décima legislatura da Câmara Municipal de Varjota, Ceará. Vereadores presentes, Antônio Martins Ferreira Neto, Aristeu Ferreira Linhares, Dejandira Veras Carneiro de Oliveira, Edgar Procote da Silva, Hernandes Araújo Xavier, Arruda Oliveira, Câmara Municipal de Varjota, Plinário Antônio Garrão de Farias, em 2 de janeiro do ano de 2022. Tentando a licença dos vereadores, em horário regimental, em nome de Deus, declaro aberta a sessão. Quero agradecer a Deus, agradecer a todos a presença, nesta sessão de posse, eleito da mesa, dessa mesa diretora, para ficar em pé e estender a mão direita para prestarem o juramento. Presidente Francisco Roberto, líder de Faria, vice-presidente Aristeu Ferreira Linhares, segundo vice-presidente, Achei da Aragão Macedo, primeiro secretário, Gonçalo Faria de Oliveira, e segundo secretário, Dejandira Veras Carneiro de Oliveira. Prometo cumprir, com dignidade, nobilidade, lealdade e fidelidade, no mandato que foi autogado, observar as leis do país, do Estado e do município, trabalhar pelo engrandecimento de Vajota, e pelo bem do povo, assim, assim, eu prometo. Assim, declaram impostos, os novos membros, da mesa diretora, para dois mil, no ano de 2023. Peço ao senhor Francisco Roberto de Farias, novo presidente, renasce em Poçado, que assuma os trabalhos dessa sessão. Obrigado. A vida de um homem público é pautada por muitos desafios, que o remetem a buscar as mais diversas forças de superação, fazendo trilhar caminhos que interferem na vida das pessoas, movendo e produzindo acontecimentos, sejam eles de natureza histórica, de comportamento e de vivência no meio social. São essas as características que moldam o representante do povo para sua atuação perante a sociedade. Francisco Roberto Lira de Farias, nasceu em 16 de maio de 1972, em Araras, distrito vinculado ao município de Heriotaba. As suas aspirações políticas não poderiam deixar de ser tão bem manifestas, diante do laço de representatividade demonstrada pelos seus ancestrais. Seu avô, José Aureliano de Farias, teve participação ativa e imprescindível na formação de Varjota, tendo ele instituído o primeiro cartório, ajudado na instituição do movimento comercial, quando fez doação de parte do terreno para a construção do mercado público municipal, tendo muitas posses de terra, permitiu a retirada de grande parte do material natural que foi utilizado para a compactação da barragem do Açú de Paulo Sarazate, de onde chamamos de empréstimos. E essa representatividade ativa, social e política, permitiram que José Aureliano de Farias exercesse mandato como vice-prefeito na cidade de Heriotaba, na gestão do então prefeito, Ivan do Vale Rego. A inspiração de Roberto para galgar planos na política com bons propósitos, tiveram prenúncio também pela veia de seu pai, Antônio Garrone de Farias, homem de grande representatividade na vida social, o qual, diante de sua notoriedade que ultrapassava os limites do Araras, o fez exercer mandato de vereador na cidade de Heriotaba. Roberto foi crescendo em volta ao exemplo de dois grandes homens, seu avô, José Aureliano, e seu pai, Antônio Garrone, os quais tiveram grandes feitos e fizeram valer o valor e a dedicação da família, cada um em sua época. Ainda pode ser notada a representatividade, já odierna, na figura de seu tio, José Tatá Vieira Lira, em memória, que o mesmo fez questão de enaltecer como fonte inspiradora pelo trabalho na vida pública, que agora está em outro plano, e mantém-se representado pelo seu filho, José Carlos Salles Lira. Diante disso, pode ser notado que a família é um grande instrumento de manutenção do equilíbrio social. Com Roberto não foi diferente. O casal Antônio Garrone de Farias e Rita Lira de Farias teve dois filhos, Francisco Roberto Lira de Farias e Leila Regina Lira de Farias. Foi com essa base familiar que Roberto foi desenvolvendo ao longo de sua vida um perfil ativo, atuante, um verdadeiro conhecedor da vida das pessoas que lutam para poder garantir-se em meio a tantas dificuldades. Mesmo com pouca idade, Roberto presenciou e conheceu um pouco da lida de seu pai em suas aspirações de vivências com um pouco de varjota, ainda na luta pela emancipação. Mesmo com tenra idade, viu os sonhos de seu pai se esvair-se em decorrência de sua partida para o plano celestial. A partir de então, surgiu um novo sonho firmado no desafio que se iniciara com a partida de seu pai. Foi a partir daí que a sua vocação teve de ser manifestada. Ainda muito novo, teve de olhar o mundo com outra perspectiva, teve de assumir novos e maiores desafios e foi com essa garra que ele perqueriu bravamente os seus sonhos juvenis. Ao passar dos anos, sua consciência política foi sendo moldada pela convivência com pessoas de boa índole. Roberto estudou parte de sua infância no Largo da Providência, depois na escola Manoel Rodrigues, frequentou os assentos do Joel Mendonça antigo ginásio e, por fim, como boa parte da juventude à época, estudou em Rio Tava. Diante de todas as manifestações de influência apresentadas em sua vida familiar e social, não haveriam dúvidas de que Roberto em algum momento despertaria para o trabalho em prol do povo. O tempo foi passando e as aspirações de Roberto apontavam para o trabalho na agricultura e pecuária. Isso oportunizava a começar a conhecer de perto a vida difícil das pessoas que trabalham arduamente para garantir o pão de cada dia. Por outro lado, foi brotando em seu coração a vontade de que todos possam adquirir bem-estar e também realização pessoal. Roberto percorreu muitos lugares com sua lida além de todo o trabalho na vida sertaneja, encontrou tempo para trabalhar como representante comercial, garantindo melhor renda e buscando melhores condições para a constituição de sua família. No ano de 1999, Roberto iniciou um dos maiores projetos de sua vida. É o ano que ele se casou com Rosana Barroso e juntos ampliaram seus horizontes e se consolidaram em base familiar. Sua primeira grande conquista foi Stephanie Barroso, depois vieram Maria Rita e Maria Lívia, suas filhas. Não há nada melhor do que ter pessoas queridas do seu lado, capazes de fazer superar tudo e toda dificuldade que possa aparecer. Isso não foi diferente com a família de Roberto, gerida e criada de modo a fazer valer a continuação dos passos trilhados pelo seu avô e pelo seu pai e agora ainda mais forte com a sua esposa e filhas. Roberto eleva o seu espírito de benevolência no momento em que em sua família incorpora-se a sua vida, as suas lutas, aos seus objetivos. Os desafios que lhe são impostos ao longo da caminhada foram muito bem assimilados por Roberto e passo a passo ele vai configurando sua vida política. Nos remetemos agora para quando em que momento sua vida política começou a ascender de maneira propriamente dita. No ano de 1996 foi convidado pelo então prefeito eleito de Varjota o senhor Gentil Pires para ocupar o cargo de secretário de agricultura na gestão de 1996 a 1999 cargo que assumiu com zelo e determinação credenciando a uma boa representatividade. Foi a partir de então que Roberto passou a conhecer os meandros da política atuando de maneira séria esteve presente na luta pela causa dos agricultores e de todos os trabalhadores que davam duro na luta começou a manter laços sociais com pessoas de diversos segmentos moldando ainda mais para a vida pública. Uma das coisas que Roberto preserva muito bem são as boas amizades aquelas que o ajudaram e ainda o ajudam a crescer como pessoa e por isso faz questão de rememorar pelo então Tonho Chimenez presidente do PT de Varjota quando o convidou para ingressar no partido dos trabalhadores e ao lado deste dentre tantos manifesta gratidão ao Marcos Vinícius por todo o apoio manifestado ao Jairo Pontes pelas palavras de incentivo e de ação de ônimo e em nome desses a demonstração de gratidão para com todos são por estes e por outros que o ajudaram a seguir trabalhando pelo povo de Varjota que Roberto manifesta sua gratidão por terem permitido que ele exercesse seu primeiro mandato em 2016 tendo obtido 508 votos prosseguindo o seu trabalho foi reeleito em 2020 com expressivos 835 votos numa demonstração de trabalho bem feito hoje é apresentado a um novo desafio o de continuar representando o povo e dessa vez com uma maior responsabilidade o de também representar o legislativo como seu dirigente encarando o desafio de ser presidente é com esse espírito de firmeza e dedicação que a partir de agora ouviremos Roberto do Garroni boa noite a todos queria aqui agradecer a presença de todos é um momento muito importante vou seguir aqui o o programa a pauta depois faço os agradecimentos posteriormente queria agradecer a Deus por este momento tão importante em minha vida queria convocar o vereador Gonçalo Farias para compor a mesa ocupando a cadeira de primeiro secretário e o vereador Aristeu Linhares para ocupar a cadeira de primeiro vice-presidente a pauta a pauta a pauta Obrigado. Senhoras e senhores, bom dia a todos. Boa noite. Inicialmente, eu gostaria de pedir desculpas, e sei que vou me emocionar, e diante de não quero pedir desculpas. E também, vou tentar aqui reconhecer e agradecer a todos que estão aqui, mas sei que não vou conseguir falar nome por nome. Então, aqueles que não falaram, me perdoem. Inicialmente, eu gostaria de saudar minha família e meus amigos aqui presentes, meus irmãos e minhas irmãs vajotenses, toda a comunidade vajosa que se faz aqui presente. Sou conhecedor do tamanho da responsabilidade que os senhores acabam de me confiar, ao me escolhendo para presidir esta casa, ao longo deste ano. Quero, antes de mais nada, agradecer diante de vocês e assumir o compromisso de trabalhar, com a mais absoluta dedicação, humildade e determinação, a missão que me foi conferida neste momento. Como vocês notam, fiz questão de iniciar meus trabalhos em pé, ao lado desta cadeira, que é confiada ao presidente, com ela ainda vazia, proferindo o meu discurso de pé, como forma de homenagear todos aqui que se encontram, os que votaram e os que não votaram. Por fortes, porventura, também, porque também porventura não votaram. Trata-se de um gesto de respeito a este plenário, o verdadeiro presidente desta casa. Aquele que define tudo e todas as proposituras. Minha missão é respeitar as forças de representação desta casa. Cada um que compõe este trabalho colegiado, que perpasse na voz desta casa, a voz de todos os mais notenses, representados pelos que aqui estamos. Não será simplesmente uma voz, mas tenha certeza que aqui ecoará a voz de todos. Meu trabalho primirá pelo respeito a todos, como sempre fiz nesta casa. Não serei um presidente de cadeira, nem deixarei que esta tome o meu lugar, pois sei que o que vale são as relações interpessoais e não a autoridade que ela proporciona. Eu sou um vereador igual a todos vocês e sei que nosso mandato é passageiro e não permitirei que nada me desvie dos meus propósitos, pois na vida pública o bonito não são os pompas, mas o legado que aqui deixamos para os outros, outras gerações. Quero servir ao município. Esta casa legislativa é ao povo de Vajota, com muita dedicação. Sobretudo neste momento em que começamos a rever os momentos difíceis que foram e estão sendo neste período pandêmico. Pois as nossas ações podem e devem mudar e promover a vida das pessoas. Sobretudo agora sinto-me feliz porque inicio a minha jornada como presidente no mesmo momento em que o país recebe de braço aberto a esperança de um novo convívio, retomando as forças de um partido que transformou o Brasil e vai continuar fazendo o melhor pelo povo de Vajota também. É assim o trabalho de nós que representamos o Partido dos Trabalhadores. Estendo-me em homenagem a todas as pessoas que perderam entes queridos ao longo destes últimos anos, a esperança venceu o mesmo, a intolerância e o país começa a se reinventar. Lula está de volta e com ele é fé em Deus e a certeza que dias melhores virão. Únume aos companheiros vereadores, que são a base representativa desta comunidade, para fazer valer os anseios de todos os vajotenses. E a cadeira, a que a partir de hoje passarei a assumir, não é vimbrosa. Não vislumbre-se como um trono, em que possamos não envaidecer, mas que ela, por ser giratória, permita que me mova para ouvir a voz de cada um dos vereadores e o povo que ora representamos, numa perfeita demonstração de que vivemos em uma democracia. Precisamos entender que nossa maior missão aqui é fazer valer o direito das pessoas que sofrem e são assoladas pelas mazelas causadas pela pandemia. E garantir que todos tenham oportunidade de se reerguer e garantir que tenham vindo aqui. Trabalhar em prol da sociedade deve ser nossa maior meta. Tenha certeza que farei de tudo para que todos vocês vereadores sintam-se capazes e com a voz necessária para fazer valer a prerrogativa. Pois a fala de um é a fala de todos. Desde que imbuídos o trabalho de engrandecimento dos menos favorecidos. Assim, o farei respeitando o posicionamento de cada um de vocês, pois sei o tamanho da dificuldade que cada um carrega. Pois, apesar de ter minhas convicções e representar um partido e um grupo político, entendo que esta casa é plural, no qual não é permitido se fazer distinção de pessoas por questões partidárias. Respeitarei a voz de cada um de vocês com gratidão e o regimento desta casa. Estarei aqui para fazer valer tudo o que for desejo do povo. Se devitamente apreciar. E não é à toa que a lei desta casa determina. Que eu me exima de votar. E não se quando for para desempatar. Como forma de mostrar que a autoridade não é de um apenas, mas é de todos o plenário. E assim o farei, exercendo de modo que sejamos sempre justos aos anseios dos sociais. Respeitando a cada um de vocês, porque sei que vocês representam os mais diversos setores da comunidade desta querida cidade. Vajotense. Vajotense. Apresento diante de vocês toda a minha dedicação. De homem do povo. Que ao longo de minha vida e pelos meus ensinamentos de meu pai, compreendi que tudo se resume em servir. E está à disposição das pessoas mais necessitadas. Cresci e me criei nesta terra. Ao lado de homens trabalhadores. Vivendo da agricultura e do trabalho. Fazendo valer a cada ensinamento dos meus antepassados. Que tão bem conduziram suas vidas. Meu avô, José Aleriano. Líder e servidor em memória. Meu saudoso tio Tata Lira. Que também ocupou cadeira nesta casa. E que está em outro plano. Meu saudoso pai. Garrone. Que justamente homenageará e deram o nome a este plenário. Vocês são as minhas maiores inspirações. Que agora. Já aprumando o encerramento do meu pronunciamento. Demonstro as minhas sinceras gratidões. A todos os vajotenses. Que confiaram a mim mais um mandato. Vocês são minhas inspirações. Mas não posso deixar de engrandecer também. A todas as pessoas que foram. E ainda são importantes em minha vida. Na minha trajetória. Minha esposa. Minha esposa Rosana. Minhas filhas. Stephanie. Maria Rita. Maria Lívia. Minha irmã Leila. E toda a minha família. Amigos. Eu não tenho condições. Eu não tenho condições de citar todos. Mas vou citar aqui alguns que me influenciaram para a política. E que eu tenho uma gratidão. Meu amigo Marcos Vinícius. Marcos Lanches. Estão enchimentos. Que não está aqui presente. Mas não pode se locomover. Meu amigo. Meu compadre Jair Ponte. É. Meus agradecimentos. Também. A todos os funcionários desta casa. Vocês são muito especiais em minha vida. Comece os trabalhos enaltecendo todos. Toda esforça e dedicação e desempenho pelo presidente o restimento. Ao longo destes doze meses. Saiba que seu trabalho foi de grande valia. Grande valia. E procurarei surgir fazendo de igual modo. Com todo o respeito e dedicação. Obrigado, Rechimene. E a todos os outros que já presidenciaram esta casa. Farei o meu melhor. E vos digo. Que cumprirei minha missão. Primando pelo respeito e dedicação. Exclusivo ao povo de Majota. Peço a Deus que me permita cumprir esta missão. Com honra e justiça. Pois depende de mim. Não cansarei. Se depender de mim. Não cansarei a luta. A todos. Muito obrigado. Obrigado. Neste momento, gostaria de facultar.